É, meus amigos, hoje vocês vão aprender essa deliciosa batida de morango. Esse drink que ficou tão famoso lá nos anos 90, anos 2000, fez um baita sucesso nessa época em tudo quanto é tipo de festa de aniversário, festa de casamento, todo tipo de confraternização, tinham vários sabores de batidas, porque é um drink muito fácil de preparar e agrada demais o paladar brasileiro. Vem comigo depois da vinheta que hoje eu vou te ensinar a batida. Vamos lá! Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo, de volta ao balcão do Red Show Pub. E cara, sempre que eu falo de batida, isso me remete muito às últimas fases da minha adolescência, à época que eu estava começando a aprender a beber bebidas alcoólicas. Como eu falei aí na introdução do vídeo, esse é um tipo de drink que tinha em tudo quanto é lugar, em tudo quanto era festa nessa época. É muito fácil de preparar, você faz ali direto no liquidificador e você consegue fazer uma quantidade grande, por isso é muito bom para festas. Porque você faz bastante de uma vez e já serve várias pessoas direto ali do copo do liquidificador. Eu lembro bem que quando eu era moleque, tinha aí os meus 18, 19 anos, eu tinha um amigo que sempre tinha festa na casa dele e os pais dele sempre faziam muita batida. Batida de tudo quanto é tipo, batida de morango, batida de chocolate, batida de amendoim e por aí vai. Existem muitas e muitas formas de fazer essa bebida aqui e isso torna ela tão especial. É um tipo de bebida muito versátil, muito saborosa e agrada o paladar do brasileiro aí no geral. Esse é um tipo de drink que vai leite condensado. Isso significa que independente de todos os outros sabores que você colocar aqui, o leite condensado sempre vai prevalecer. Isso é algo ruim? Não necessariamente para esse tipo de drink aqui não. A ideia dele é ele ser bem doce mesmo e que o sabor intenso do leite condensado faça com que o sabor do álcool fique menos presente, que você consiga ir bebendo sem perceber que está bebendo uma dose de álcool ali dentro. Você sente bastante a fruta, você sente ainda mais o leite condensado e sente menos aquele sabor forte do álcool. Hoje eu vou ensinar para você essa batida aqui de morango, que é uma das mais amadas aí em tudo quanto é festa, tudo quanto era confraternização naquela época e eu tenho muito isso na minha memória porque eu bebi muitas dessas nessa época. E aí que aprendi muito simples de fazer. Vamos para a receita, vamos lá. Então, para começar aqui a gente vai separar os nossos morangos. Eu já estou aqui com os meus e eu tenho aqui, como você pode ver, morangos bem grandes. Esses morangos aqui, eles estão bem grandão, mais ou menos da altura de três dedos meus. Bem grandão. Então, se você estiver utilizando morangos grandes como esse, você pode usar quatro morangos na sua receita inteiros, já vai ser o suficiente. Guarda mais um para você fazer uma decoração ali, mas para dentro do drink, quatro morangos suficientes. Se ele tiver, o que você comprou, tiver um pouco menor, você usa mais. Se ele tiver gigantesco, você usa menos, mas eu acho difícil estar muito maior do que esse aqui. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, claro, é dar uma lavada no nosso morango. Afinal, a gente vai bater ele no liquidificador junto com os outros ingredientes e a gente vai usar 100% dele ali, fora essas graminhas aqui de cima, essas partes aqui, essas folhas, a gente vai usar tudo. Então, lava direitinho. Maravilha. Lavado o seu morango, próxima etapa agora, será cortá-lo. A gente vai tirar só essa partezinha de cima aqui, só essa parte verdinha aqui de cima, e com essa outra parte aqui, a gente vai cortar em quatro. Isso vai facilitar na hora de triturar ele ali no liquidificador. Cortou em quatro, joga para dentro. Pega mais um aqui, tira a parte de cima, corta em quatro, joga para dentro. Mais um. Tira a parte de cima, corta em quatro, para dentro. E o último agora. Lembrando, uma coisa importante. Eu estou fazendo aqui uma porção só. Ou seja, vou fazer um copão de batida de morango. E é isso. E se você quiser fazer quantidades maiores, sei lá, se vai dar uma festa e você quer fazer para um monte de gente, só multiplicar. Por quantos copos você quer, você multiplica essa receita. E ela não é exatinha, tá? Provavelmente pode dar até um pouquinho a mais no copo, não tem problema. Essa receita, a ideia dela, essa é simples mesmo. Não ter tanta precisão na hora de preparar. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui agora meu leite condensado. Vou pegar aqui uma colher. Beleza. Estou aqui com uma colher de bar, tá? Se você quiser, você pode usar uma colher de sopa, aquela maior zona. E aí você vai colocar metade das colheres que eu coloquei aqui. Se eu colocar, no caso aqui, eu vou colocar seis colheres dessa de bar. Se você tiver com uma colher de sopa que é maior, você vai colocar só três. Show? Então show. Vamos lá. Deixa ela encher bem. Derrama. Deixa encher bem. Derrama de novo. Aí, três. Quatro, cinco. E seis. É isso aí. É uma boa dose mesmo de leite condensado. Esse é um tipo de drink bem doce. Inclusive, é bem interessante. Esse tipo de drink aqui remete muito ao gosto médio do brasileiro naquela época. Eu lembro muito bem nessa época. Aí o pessoal tomava muito drink extremamente doce. Coquetel realmente feito assim, leite condensado. Nessa época eu lembro muito que caipirinha, o pessoal fazia muito com leite condensado. Era algo muito normal. Agora, vodka. Ah, eu quero fazer com cachaça. Rola. Quer fazer com rum? Rola também. O que eu não recomendo você usar para fazer qualquer batida, o gin, que ele é muito aromático, e o whisky também, que é muito aromático. E o saquê, que ele praticamente não vai dar teor alcoólico, nem sabor mesmo, para a sua batida. Então, procura fazer com vodka, ou rum, ou cachaça, que vai dar bom. E agora, para um copo, eu vou colocar aqui uma dose de cachaça. De cachaça? Não. De vodka. Beleza. Acabou? Não acabou. Agora o que falta é o gelo. O gelo sim, vai agora. Agora, já no liquidificador, a gente vai bater isso aqui com gelo e tudo. Isso aqui é quase uma raspadinha. Ela não vai ficar congelada. A ideia é a gente bater até ela ficar cremosa, ficar bem uniforme. Vamos colocar gelo aqui? A gente vai colocar uma pá. Uma bela pá de gelo. Até pouco, hein? Mais uma. Uma pá e meia de gelo. Gelo é a gosto. Lembrando, quanto mais gelo você coloca na tua batida, mais diluída ela vai ficar. Já que esse gelo, ele vai se transformar em água ali dentro, né? Ele vai bater, triturar, e ao mesmo tempo trocar a temperatura com o resto dos ingredientes, se transformando em água. Vamos colocar aqui o nosso liquidificador. Aí, encaixou? E eu acho que não... Aí, agora encaixou. Show! Vamos fechá-lo. E agora é a hora da verdade. A gente bate isso aqui muito bem, até ficar homogêneo. Vamos lá. É interessante você ir dando umas paradinhas, porque quando você para, os ingredientes voltam a descer lá para o fundo, e aí você liga de novo, eles trituram melhor. Às vezes, quando você está batendo, eles se concentram na parte de cima, ficam só girando e não batem bem. Então, sempre dá umas paradinhas. Aí, bate de novo. É isso. Muito simplesinho, muito rapidinho. Ele fica bom no liquidificador. Vamos ver aqui como é que está. Olha lá. Olha que maravilha a cremosidade disso aqui. Está excelente. Hum, isso aqui também é muito cheiroso, cara. Vamos descer o nosso liquidificador. Copo. Eu vou utilizar aqui um copo estilo tulipa. Vamos colocar aqui a nossa batida. É, ó. Como vocês podem ver, ela ficou bem cremosa. Olha que delícia. Conforme essa batida for, trocando temperatura com o ambiente, for chegando mais perto da temperatura no ambiente, ela vai ficando um pouco mais líquida. Porque aqui ainda tem muito pedacinho de gelo triturado. Então, ela vai ficando cada vez mais líquida, menos cremosa. Por isso é interessante você não demorar demais para beber. E preferência deixar aguardadinho no liquidificador. Aliás, na geladeira, enquanto você não está consumindo, né? Agora, eu vou pegar um morango aqui, ó. E eu vou fazer um corte no meio. Deixar ele de pé. Cortar no meio. Eu vou até manter as folhinhas aqui em cima para ajudar na decoração dele. Só vou dar uma ajeitada. Show de bola. E aí, a gente pode ou só depositar aqui, ou a gente faz um cortezinho nele. O que eu prefiro, né? Vamos fazer um corte pegando ele aqui, ó. Ele está retinho aqui. Eu vou vir de cá com a faca e fazer um corte na diagonal. Vamos ver. Boa! O tipo de corte que você vai fazer para prender o seu morango vai depender do tipo de copo que você está utilizando, né? Obviamente. E aí, ajeitar as folhinhas. Olha aí. E está prontíssimo. Essa daqui é a nossa batida de morango. Olha, isso daqui é um arregaço em tudo quanto é festa que você fizer. Vai juntar teus amigos? Olha, e é perigoso se seus amigos forem muito jovenzinhos, forem dessa galera aí dos 20 e poucos anos, talvez nunca nem tenha provado uma batida de morango. Com certeza, os seus convidados que tiverem 30 para cima vão ter provado. Provavelmente, eles vão ter provado porque eles viveram nos anos 2000, no final dos anos 90. E olha, isso daqui, o sucesso que isso aqui fez era incrível. Vamos provar? Vamos ver se isso aqui está bom de verdade? Vamos ver se é só papo? Nossa, que perigo, cara. Que perigo. Ela fica especialmente suave. E ela fica com esse sabor que lembra um milkshake de morango, né? Lembra um milkshake mesmo, uma batida de leite com morango, gelo, coisa linda, hein? Tenho certeza que vocês vão adorar essa receita, se reproduzirem aí. Não esquece de me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela e me marca aí, caso você for postar uma foto da sua batida de morango, me marca para eu ver. Eu gosto de acompanhar aí os drinks dos meus alunos. Então é isso, muito obrigado. Me siga no Instagram aí que está aparecendo aqui embaixo na tela. e a gente se vê na semana que vem. Valeu! Uh!